O canal tem musica e estúdio, bases para concorre e produções musicais Adikira essa e mais um pacote de bases profissionais sem a vinheta para suas composições ou produções Nos fazendo uma doação no valor de 30 reais Clique no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela para a sala Clique no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular Clique no link da descrição quiz Zi chu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.